Segundo episódio falando das expectativas de 2022 em Sankseya Awakening. Anteriormente eu falei das minhas expectativas sobre os classe A e classe B, se vocês quiserem ver depois. Caso não tenham visto, eu vou deixar indicado nos cards, porque neste vídeo a gente vai falar sobre os possíveis 12 próximos despertares de armadura que teremos em Sankseya Awakening. Bem-vindos, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nain de Sankseya. E vamos computabilizar começando o servidor de teste, o Shiryu Divino deve ser lançado no servidor chinês esse mês de dezembro. Então já vamos começar especulando o de janeiro até dezembro, beleza? No momento que eu falar aqui de cada personagem, de cada carta, vou falar do que eu tenho de expectativa que ele pode mudar. Obviamente é só uma brincadeira, tá certo? Do que ele poderia fazer, gostaria que vocês participassem também comentando aí nos comentários. comentários, mas será também um vídeo de apostas até mesmo pra vocês, ó, é mesmo, hein? Esse aí pode receber um despertação de armadura, que inclusive eu acho que vai ter bastante Next Dimension e Spectrum em 2022, possivelmente no meta, já que a maioria dos CRs, caso os personagens, pro meta, né? Eu diria que pelo menos metade deixa eles aí jogáveis, umas outras metade pra gente esquipar. Ou seja, sim, opcional. No caso, eu vou pegar essa ordem aqui do COGS e vamos voltando, indo pra cima. Então pegando aqui nessa listinha, não temos ninguém, tá certo? Então primeiro aqui, de trás pra frente, temos o Camus, ele foi lançado agora, então possivelmente não terá em 2022. E aqui temos a Comandante Pandora, que possivelmente não teremos em 2022. Então sobrou aqui dois nessa listinha, Lune e Ayakos. Ayakos, quem que vocês acham que merecem primeiramente? Eu acho que eles são os mais concorridos pra ser o próximo CR aí, tá? Eu acredito que o Ayakos é o menos jogável, eu acho ele um personagem bem estiloso, então eu gostaria muito que ele tivesse aí o próximo CR de armadura. Eu acredito que ele vai vir no primeiro semestre, né? Então de janeiro até junho ele possa receber, tá? Vou separar aqui o primeiro semestre e o segundo semestre também. Pensar em um despertado armadura do Ayakos é um pouquinho difícil, né? Porque ele tem uma das melhores skills do jogo, né? Só que aí tem um tempo que espera por ela ser uma das melhores skills do jogo. Essa daqui, eu acho que ela, pra ficar um pouco mais destrutiva, ela poderia pegar, tipo, os alvos laterais do inimigo também ou aplicar algum efeito adicional, né? A gente vê aqui que, embora diminui 60% do ataque do inimigo, mas não sei se parece tão eficaz assim, porque, cara, muitos jogadores de Ayakos, não são jogadores de Ayakos, mal querem usar isso, usar ele com o MM também por causa disso daqui. Eu acredito que eles poderiam deixar essa skill aqui ainda mais perigosa, podemos dizer assim, reduzindo bastante o ataque dos inimigos, ou ele poderia também, por exemplo, além de fazer esse roubo aqui, ele gerar um shield pra todo mundo, ou seja, ele dá aí uma sobrevivência melhor pro seu time. Ele não ficaria tão roubado assim, que o objetivo não é deixar o personagem roubado, quebrado, é o personagem jogado. Então, uma vez, ele deixa lá um inimigo inutilizável, na outra vez, ele gera shield em todo mundo do seu time, mas ainda reduzindo o ataque por uma rodada do inimigo, né? Lembrando que é legal esse efeito aqui, ele poderia ser um possível substituto do Daedalus, mas o Daedalus, eu acho que seria um esquema mais interessante, assim, porque o Daedalus, você meio que consegue escolher quem vai receber o buff, né? Aqui não, é somente o Ayakos. E é isso, ele vai roubando aqui o ataque, vai aumentando aí o seu dano, conforme a luta, né? E é isso que eu acho do que poderia vir do Ayakos, ele dar uma sobrevivência maior aí para o time, e ser aquele personagem de controle e que deixa a luta mais longa. No caso aqui, o Lune, cara, o Lune, eu gostaria muito que ele fosse o boss do time de queimadura, né? Então, o CR dele, ele poderia estar focado em, cara, tipo o Camus de Aquário, o CR do Camus de Aquário, sai colocando selo de gelo em todo mundo. Ele poderia ter uma facilidade para colocar queimadura em todo mundo. Então, seria essa skill aqui que ele coloca queimadura em todo mundo. Então, todo mundo que acertou o, por exemplo, o nosso Lune, ganha queimadura. Ah, todo mundo gastou energia, ganha queimadura. Todo mundo teve uma ação, ganha queimadura, sabe? O cara coloca muita, muita queimadura no inimigo, e depois ele sai dando chicotada em todo mundo. Todo mundo sai tomando dano, assim, agiu, tomou dano, agiu, tomou dano. Mais ou menos é a vibe do Orfeu hoje em dia, né? Então, seria tipo uma outra esquema do Orfeu, né? Só que aí seria com vibe de queimadura, pode purificar, né? Vai ter esse lance aqui, pode purificar também. E ele, quando ficar com sua armadura, poderá dar uns chicotados ainda mais potentes também. Então, acho que ficaria bem interessante se ele conseguisse colocar facilmente 5 queimaduras, igual a gente consegue no time de sangramento, colocar já 5 sangramento, por exemplo. Então, ele poderia ser um boss desse time, né? De queimadura. Vamos para o próximo aqui. No próximo, nós temos o Iorg divino, que esse sim, eu gostaria que ele fosse o próximo, né, velho? Um personagem bonitão, estiloso e especial, né? Só vem no aniversário. Mas eu não acho que ele vai vir no primeiro semestre, sim, no aniversário de 3 anos, né? Já que a GT, tem sente, né? Não lançou no aniversário de 3 anos, de 2 anos. Então, fica a minha expectativa novamente. No terceiro ano, eles vão lançar o Iorg, um evento de lançamento dele, free to play, e vai vir o seu CR. Para mim, fica o CR, de novo, a minha votação do Iorg para o mês de setembro, né? No global. E seria, no caso, agosto, né? Para o servidor chinês. Não sei o que esperar do nosso amigo Iorg de leão. Então, eu gostaria que ele colocasse aqui, né? Tipo, aumentasse mais o dano no inimigo. Então, tipo, ele deu o ataque no inimigo e marcou. Na vez que ele atacar, o segundo ataque, ao invés dele apenas causar dano nos alvos laterais, ele aplicasse esse debuff nos alvos laterais. Quando eles agissem e tal, eles estouravam lá no inimigo. Mas também já estourava no alvo principal também, dependendo se ele falecesse ou não. Então, é... Tipo, dei o segundo ataque no inimigo, coloquei as duas marcas, ele já causa um dano absurdo. Poderia até ser mesmo nesse dano aqui que ele causa, que é um dano bem interessante. Então, seria uma coisa de outro mundo. Ele continuaria lento ainda, porém, ainda mais perigoso. Porque esse lance de só causar um grande dano no que está na lateral, complica demais, né? Na sua estratégia, ainda mais que ele é bem lento. Então, ele vai colocar em quem você está eliminando e ainda já vai causar dano bem extra em quem está em alvos laterais. Lembrando que tem muitos personagens, muitas cartas aí, que com um ataque já faz muita coisa. Passou da hora do Ayora fazer muita coisa, pelo menos, com dois ataques, né? Aqui também teremos o Yoga. O Yoga, eu acho que ele pode vir no segundo semestre. Poderia até vir no primeiro semestre também. O Yoga, o lance do Yoga, que ele é um dos melhores controles do jogo, né, velho? Então, pensar que ele vai receber um CR é meio inusitado, né? Mas temos Chirio Divino, então, tem poucas opções ruins. Na verdade, temos Ayakos, Lune e... E, como fala, o Ayora Divino, olha só, são opções ruins. O Ayora Divino realmente é ruim, né? O Lune ainda está naquela vibe mais ou menos. O Ayakos está naquela vibe ruim, por causa que ninguém joga com ele. Mas o Yoga Divino, só pra vocês verem, né? O que que espera 2022 de CR pra gente? Eu não sei o que esperar do Yoga Divino também, já que ele é um personagem muito interessante. Ele é um personagem bem completinho, mas gostaria muito que ele aumentasse o dano aqui. Ele poderia aumentar o dano conforme a quantidade de selos de gelo do inimigo. Então, ele aplica aqui, esse efeito aqui, de aumentar o dano dele passivo, né? Ah, não, ele é aqui, ó. Aqui que ele causa dano passivo, mas poderia melhorar ainda mais o dano dele conforme ele... Por quanto o inimigo tem o selo de gelo. Ele mesmo aplica selo de gelo. Temos o Camos de Aquário, o normal, né? Aplica aí selo de gelo. Então, ele poderia aplicar muito mais selo de gelo ou causar muito mais dano em selo de gelo. Ele aqui alterar, talvez, o dano dele também. Já poderia vir com balanceamento, igual o tiro divino vai vir com balanceamento também. Ah, pra cada selo de gelo extra, ele vai causar X de dano extra. Porque essa skill aqui, velho, 600% de dano é muito tosco, velho. É muito tosco. E esse remover o efeito de gelo é muito tosco também. Eu poderia colocar gelo divino. Isso mesmo, atacou o alvo congelado e ainda coloca um gelo divino no inimigo. E fica nisso daí o que eu acho que poderia vir no yoga. Aumentar dano em quem tem selo de gelo, beleza? O próximo aqui é o Show MM. O Show MM, ele tem chance, sim, de receber também o nosso CR. Porque o que que acontece? O Show MM atualmente já está bem off meta, né? Temos bastante dano-reação, né? Então, temos do Gestalt que vai vir, já temos o Tanas, temos o Ophio. E tá bem, assim, com a cura defasada. E por isso que eu acho que ele poderia receber um CR, mas eu tenho duas vibes que CR pra ele. No caso seria... No caso é feito aqui, de quando acabasse a cura do seu aliado. Se o inimigo não causou dano dele, essa cura, né? Vai ser revertida em Shield. Ou seja, vai dar proteção pra todo mundo, prolongando bastante a luta. Com certeza ele iria virar meta, porque aquela cura não seria perdida. Ou poderia colocar alguma coisa na Assombração, né? Um efeito adicionado na Assombração, que seria o aumento de custo, por exemplo, no adversário toda vez que a Assombração atacar o alvo. Então, você atacou o alvo, aumento de custo mais um. E você vai atacar novamente, aumento de custo mais um naquele adversário. Ou você pode colocar em dois, né? Eu acho que ficaria bem interessante. Não temos personagens ainda que fazem esse aumento de custo, além do Shijima, se eu não me engano, que eu me recordo agora. E faz o aumento de custo do adversário. Ou acho que seria essas duas vibes, poderia colocar o Shun no meta. Esse aqui, pra aumentar mais ainda o custo de energia do adversário. E aí eu voltarei, quem sabe, a jogar com a minha Shaolin, né? Que eu disse no vídeo anterior, do fim da expectativa de classe A e classe B. Ou então, ele ficar bem mais meta mesmo. Transformando a sua cura não utilizada em Shield. Então, beleza. Aqui não temos mais ninguém. Vamos pro próximo faraó. Acredito que vai receber também CR no primeiro semestre aí. Porque ele também é horrível. Não, ele sim é horrível também. Tá, eu jogo de faraó. Pra quem acompanha aí o canal, sabe que eu jogo de faraó. Vou até deixar aqui, ó, um vídeo do faraó. Pra vocês verem a review dele. Do que que eu achei ele interessante. Ainda é jogável, principalmente com o Orfeu, tá? Mas eu gostaria do faraó sem a vibe da bandinha. Logicamente, qualquer coisa que o faraó tiver, ele vai melhorar com a bandinha. Mas eu gostaria que ele fosse menos útil. Ele seria mais útil sem a bandinha. Poderia receber, por exemplo, um debuff em área aqui nos inimigos. Mas eu gostaria que fosse na balança da maldição. Ele se tornasse um gerador de energia bem interessante. Eu pensei em ele roubar a energia do inimigo. E o tanto que ele roubar a energia, ele poderia curar o seu time, por exemplo. Ou ele roubar a energia do inimigo. E aquele inimigo que foi roubado a energia. Ele tivesse um aumento de custo na próxima rodada. Ah, eu roubei a energia, por exemplo, do Ogseus. O Ogseus vai ficar com aumento de custo mais 2. É uma coisa bem nero lero. É uma coisa bem nero lero. Mas ele talvez poderia ficar jogado ainda mais. Se o Shou M.M. também fosse alguém de roubo de energia. Ele ficaria mais voltado na formação de drenar a energia do adversário. Como é a Comandante Pandora, Shaolin, Astéreon de Câncer de Castro. Ele ficaria mais ou menos nessa vibe. Se fosse o roubo de energia e aumentar a custo de energia do adversário. Ou ele poderia também dar algum efeito adicional que eu pensei no CR da Athena. Para quem viu esse meu vídeo anterior, né? Que eu já tenho um vídeo desse também. O anteriormente que eu falava das expectativas dos próximos 10 CR, se eu não me engano. O que sobrar de energia, ele faz um efeito adicional. Tipo o Afrodite. Ah, ele cura todo mundo. Ah, ele bufa todo mundo. Então seria uma vibe de formação que gera energia para ter efeitos adicionais. Então, acho que seria bem bacana no farol também. Aqui o Shurik Sapuri, o nosso Aldeba Divino e o nosso Doku Divino provavelmente não terão, né? Ainda mais que eles são lançamentos. O Xion, ele é um personagem bem antigo no jogo. Mas ele é um personagem Tierun. Ou seja, ele é um dos, provavelmente, 10 personagens mais jogados do jogo. Não deverá ter também. O Milo Divino, embora ele não está no meta por causa de Orfeu. Mas ele é um personagem bem interessante também. A partir do momento que você bane o Orfeu ou tem um cauta de Orfeu, o Milo Divino fica jogável, tá? Então, sobrou 3 personagens aqui do Next Dimension. E sim, eles poderão receber seus CRs ano que vem. Eu acredito que eles serão no segundo semestre. Segundo semestre, Next Dimension aí. É, Karen de Gêmeos. Cara, o que esperar do Karen de Gêmeos? Ele é um personagem até interessante. No caso, o problema dele é mais o revive dele, que depende da formação aí ser lenta, né? Mas o diferencial dele é esse Secalte em quem tem mais speed. Eu acredito que ele poderia aumentar... Tipo assim, ter algum efeito para personagens mais rápidos do que ele. Talvez ele poderia ter alguma sobrevivência maior, tá? Ele poderia ter... Ele tem uma redução de dano, né, velho? Isso aí é muito foda. Ele já tem uma redução de dano. Isso aí é complicado nele. Ele tem esse revive aqui, que é interessante também. Sobrou o ataque base e o Explosão Galáctica. O Explosão Galáctica... Talvez ele poderia não ter mais esse problema dos dois aqui, do tempo de espera, né, dele. Não sei se ele ficaria mais roubado por causa disso, mas o status dele é bem tosco. E ele aumentaria ainda mais o dano do alvo que tem os selos dele. Ou ele poderia já, tipo, estunar o inimigo. Tipo, exilar o inimigo, só que, como poderia dizer assim... É tipo o Ayakos. Tira o inimigo do campo, né? Porque aqui, atualmente, ele coloca o celular do inimigo, mas ele ainda pode usar os seus efeitos passivos, né? Ele poderia já evoluir para isso a partir do momento que tem a bolotinha lá azul. Ele usou Explosão Galáctica no alvo e ele já come com o inimigo de campo também. Exila o inimigo. Eu acho que ficaria bem interessante nessa vibe aí também. Ou ele poderia colocar alguma coisa de cura nos seus aliados. Mas, além dele reviver, ele poderia dar alguma proteção, alguma coisa assim nos seus aliados. Mas, realmente, eu não tenho muita inspiração no momento do Kainão, hein? O que vocês acham? O Shijima, eu sempre quis. Eu falei na revista do Shijima, vou deixar nos Kaks também, se você não manja muito do Shijima. Mas, Shijima, eu gostaria que ele colocasse um Ungu em todas as skills. Simples. Mas, eu acho que o Shijima vai ficar ainda mais danudo e ele debuffer também, né? Então, cara, o Shijima só precisa disso. Do Ungu, galera. Deu o ataque 2, Ungu no alvo principal. Do tesouro do céu, Ungu no alvo principal. E, para quem não sabe, o Ungu é aquele ataque extra que o Shijima dá. Ele só aplica no ataque base, por isso que usam ele muito com o time de tapinha. Então, ele não vai precisar mais do time de tapinha e vai ficar muito mais efetivo. Obviamente, com o duplo turno, o Shun MM, por exemplo, dando ataque base e usando 4 portões. Ele vai acelerar os portões muito mais rápido também com isso. Então, ah, eu estou atacando um inimigo, X do adversário. Depois, eu vou colocar os portões do inimigo, Y, e eu vou atacar o X e o Y depois. Depois, eu vou no Z do ataque base e vou atacar os 3. Então, no final da luta, ele já vai estar atacando todo mundo. E sempre usando aí os 4 portões, o tesouro do céu, que já é um dano mais relevante. Causa aí os debuffs no inimigo e ele vai causando sempre o dano extra do Ungu também. Simples assim, eu acho que já vai ficar da hora. No DFT, eu acho que falta ele aumentar o dano. Ele poderia aumentar o dano conforme a quantidade de ventos moderados do inimigo, né? O vento moderado atualmente serve mais para ele desacelerar o inimigo e na sua forma de pêssego ter um dano adicional. Mas não ter apenas dano adicional na forma de pêssego, né? Então, você vai usando lá o caixão de silêncio, o inimigo toma o Xabadabadá, ele vai ter lá o vento moderado nele. E ele vai, conforme você vai silenciando o inimigo, você vai aumentando ainda mais o dano do DFT. E, obviamente, ele poderia colocar mais ventos moderados no inimigo. Eu acho que poderia aumentar a quantidade de ventos moderados também, ele ser um desacelerador. DFT é um personagem interessante, né, galera? Afinal de contas, ele também é um dos meus controles favoritos. Eu acho que só falta mesmo aumentar um pouquinho mais do dano do DFT, que hoje é bem pífio para ele ficar perigoso no meta, né? Afinal de contas, ele também tem um dos piores debuffs do jogo, que é o silêncio, né? Então, é isso aí. Subindo aqui, nós teremos, acho que no segundo semestre, o Shun Divino. Sim, o Shun Divino também é outro personagem cotado para receber o seu Despertar da Armadura em 2022. Eu não sei o que esperar. Acho que tem umas habilidades bem redondinhas, né? Eu acho que essa habilidade aqui é a mais estranha, mas eu não gostaria do Despertar da Armadura no seu ataque base. Então, o que eu pensei seria na Fortaleza, ele desse algum efeito adicional aí, por exemplo, quando o inimigo causasse dano no Shun, ele ganharia algum contra-ataque, por exemplo, ou reforçaria ainda mais o seu aliado com aumento de dano. Então, conforme o aliado vai tomando dano, ele também absorve aquela energia para dar o ataque no inimigo. Eu pensei em alguma coisa nessa base. Aumentar o dano aqui ou aplicar o efeito adicional, não sei porquê. Isso aqui é uma coisa que causa bastante dano, diga-se de passagem. É um dos maiores danos de ataque em área também, beleza? E essa daqui, não sei também o que poderia melhorar ainda mais, ainda o efeito adicional no Shun para ele ficar ainda mais mostuoso, né? Tipo, a cura que o aliado sofreu, ele vai receber também, não sei. Porque ficaria, talvez, um pouquinho quebrado. Não imagino o que poderia ser do Shun Divino. Mas, pelo que eu apresentei aqui para vocês, desses 10 até o momento, nós temos 3 Divino, 4 aí da Saga de Hacks e 3 também do nosso Saga Next Dimension. Agora vai faltar 2. Mas antes que eu fale desses 2 últimos, Não esqueça de deixar a calma lá com seu like, sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? Os 2 últimos seriam os SS do ano. O primeiro, o mais cotado, é o Hypnos, que vai receber um CR. Eu gostaria que o CR dele aumentasse o leque de habilidades que ele poderia utilizar. Então, você vai aumentando aqui as skills dele. Ele começa com 3, 3 sexos aqui. Aí você coloca aí, level 2, ganha mais um, level 3, ganha mais um, talvez uns 5. Depende aí do que a GT gostaria que o Hypnos quebrasse o meta. Mas, eu acho que seria isso. Ele aumentaria a quantidade de opções de skill, como é a vibe do Odysseus e do Poseidon também. Beleza? E Artemis, que tem menos, né? Tem 2. Agora, o próximo seria o Thanatos. Mas, fica pra nós. Sem condições, o Thanatos tem um CR, né? Ele é o tier 1 aí, desde que foi lançado praticamente. Então, eu pularia ele e acredito que seria o Odysseus. Não sei o que esperar do Odysseus. Eu também fico numa expectativa aí que ele poderia ter mais caminhos aqui, pra ele ter mais skills diferentes também. Ele poderia, talvez, receber aqui alguma coisa adicional no seu ataque base, pra ele ter um ataque base mais poderoso, né? Conforme ele tem ali a quantidade de caminhos lá guardado pra usar no inimigo. Ele aplicaria algum efeito adicional no inimigo. Mas, eu não consegui imaginar, porque o Odysseus também é um personagem bem da hora, né? Pra mim, Hypnos é da hora, o Odysseus é da hora. Mas, a GT vai lançar, com certeza, Despertar de Armadura DSS, porque é os DSS que ela vai faturar, né? O custo de um DSS é 3S. Então, com certeza, teremos dois Despertar de Armadura DSS em 2022. Eu acho que será esses dois, beleza? Então, é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi um pouquinho das minhas expectativas 2022 para os Despertar de Armadura do servidor Teste Global Chinês, né? Então, gostaria de saber o que vocês acharam, do que vocês acharam legal aí, Despertar de Armadura. O que vocês alterariam, ou que vocês gostariam que fosse, nesses personagens citados. E os demais, que eu já falei aqui, que não terão. Esqueci de falar do cano de gêmeos também, né? Que provavelmente não vai ter também. Dos outros, desses 12. O que vocês gostariam que eles fizessem? Vou ler aí nos comentários. Quero saber quais são as suas inspirações e criatividades aí também. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.